E ae rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem Eu tava querendo falar de um youtuber realmente grande E o escolhido da vez foi o Dream Yeee Parabéns Dream Gabi falando de você Vai realizar seu sonho cara Entendeu? Dream Sonho É que sonho é Dream em inglês Então galera Pra você que não sabe quem é esse maluco Ele seria basicamente O cara por trás do maior canal de Minecraft do mundo E tem altas polêmicas por trás desse carinha aí Desenhado no paint Então, bora conversar sobre essa pessoa extremamente egocêntrica Que mudou completamente o cenário desse joguinho aí Que tá no cocoró de muita gente Vugo Minecraft Então, o Dream com certeza conseguiu usar o algoritmo do YouTube a favor dele Quer dizer, enquanto tem muita gente aí fazendo coisas como Mentindo, enganando, trapaceando, desrespeitando Nosso querido Dream Que obviamente também não é nenhum santo como eu vou mostrar mais pra frente Tem mostrado que você não precisa necessariamente fazer uma coisa extremamente absurda pra dar certo Que você não precisa inventar um novo tipo de roda Mas que só de fazer uma roda diferenciada já é suficiente Embora muita gente não saiba, o canalzinho do Dream Que hoje conta com seus humildes 25.5 milhões de inscritos Começou na verdade em fevereiro de 2014 E, na verdade, os seus primeiros vídeos são dessa época aí Embora, obviamente, ele não tenha dado certo em 2014 Acontece que, na verdade, em 2014 Ele postou um vídeo falando sobre como ele ia abandonar o canal por 5 anos E foi exatamente o que ele fez Já que ele voltou em 5 de junho de 2019 Com o icônico vídeo Esse maldito vídeo de Minecraft vai te intrigar Onde na thumb ele quebra um porco Sim, um porco No começo, os seus vídeos eram mais sobre curiosidades Embora ele tenha privado a maioria pro canal dele ficar só com os vídeos que começaram a explodir Inclusive os vídeos anteriores Pois é, um canal de mais de 20 milhões só com 105 vídeos É, o crescimento dele não foi tão quebrado assim não, tá? Na verdade, existiram várias tentativas e erros por trás disso Além dos vídeos de 2014 E esses vídeos explodindo foram os responsáveis pelo crescimento extremamente quebrado e acelerado dele Por que esses vídeos explodiram, você me pergunta? Tá, não sei se você perguntou Mas foi tudo graças a um outro youtuber Na verdade, o maior youtuber caseiro do mundo Nosso queridíssimo PewDiePie Que tava meio que revivendo Minecraft na época Com a sua seriezinha fofa de Minecraft E fazendo com que o jogo fosse novamente pesquisado com o hype que ele tava gerando Pois é, se você acha que o crescimento do Dream foi uma coisa aleatória Pode ter certeza que não foi, tá? Na verdade, passa muito longe disso Ele inclusive fez um tweet um tanto quanto revelador Onde ele disse que falou pra irmã dele 4 meses antes que ia bater 300k Quando ainda tinha 1k de inscritos Além de que ele estudou pra caramba o algoritmo do YouTube E o Reddit pra conseguir saber o que ia dar certo E conseguir traçar um plano em cima disso Se ele ficou treinando por 5 anos até voltar com o canal Quem sabe? Mas é como dizem Se você tem 1 hora pra cortar uma árvore com um machado Use 45 minutos afiando esse machado Com o algoritmo estudado E vendo o que tava no hype Vulgo PewDiePie O Dream começou a espalmar vídeos sobre o PewDiePie Já que é claro que eram os que mais davam certo Enquanto ele complementava o conteúdo com curiosidades, é claro E com o boom inicial do canal Ele privou todos os vídeos que não estavam dando tão certo De forma que só ficassem os vídeos com mais de 1 milhão de visualizações Já que ele tava conseguindo viralizar alguns vídeos E isso tava fazendo com que ele viralizasse mais ainda Os vídeos que estavam viralizando E formasse meio que uma bola de neve E vendo que os de curiosidade não estavam dando tão certo assim Enquanto ele seguia postando o que funcionava Vulgo mais os vídeos do PewDiePie Dream foi testando conteúdos e o que deu certo E o primeiro estilo a funcionar Foram os vídeos do quadro de mistérios sem solução do Minecraft Tipo Enquanto ele continuava testando o conteúdo Depois ele veio com os famosos vídeos que hoje chegam a estar saturados de tanta gente que faz Os curiosos vídeos do Minecraft Minecraft mas Quem teve o maior peso nessa tendência aí Com certeza foi o Dream Com vídeos como Minecraft mas só podemos ver um pedaço Ou Minecraft mas 3 pessoas controlam um jogador Pois é Esses vídeos também tiveram um peso grande Pra ele ter chegado nessa marca absurda em tão pouco tempo Depois ele veio com o quadro das caçadas Onde ele fazia speedrun pra zerar o jogo Enquanto players tentavam matar ele Sendo que a cada vídeo o número de players aumentava pra aumentar o desafio Então é As pessoas pesquisavam Minecraft E adivinha Lá tava o Dream Pesquisavam PewDiePie Minecraft E Dream Speedrun Minecraft Já sabe Dream Além disso ele fez alguns collabs bem relevantes Tipo com o MrBeast ou o próprio PewDiePie Que é claro que contribuíram muito pro seu crescimento E eu acredito que tem 4 detalhes grandes que fizeram a diferença Além do CEO das pesquisas do YouTube que ele tava se aproveitando Primeiro a gente tem a simplicidade em tudo Tipo o seu personagem que por mais único que seja parece que foi feito no Paint Esse verde que ele usa que é bem característico e chamativo Além das Thumbies mais uma vez simples e chamativas Depois a gente tem a habilidade dele que com certeza é muito fora da curva Onde ele faz coisas que muita gente nem sabia que era possível Tipo andar na lava com botes Trafitar um bot no meio do ar enquanto cai Tchau Dream O que? O que? O meu Deus! O que? O que? O que? O que? O que? Como ele sobreviveu? Em terceiro vem a edição que ele usa com trilhas sonoras muito bem colocadas Uma coisa que a gente vê acontecer aqui no Brasil com, por exemplo, aquela comunidade de opinião lá Onde a gente tem o exemplo do Digo, que se diferenciou do Golarte com edição E criando meio que uma tendência aqui no Brasil Em quarto, a gente tem a questão da retenção dos vídeos Já que, por exemplo, nos vídeos de perseguição, conforme os vídeos progridem As coisas sempre vão ficando mais tensas e cenas onde parece que não tem saída vão acontecendo Com ele quase morrendo em vários momentos e fazendo com que as pessoas queiram saber se ele vai morrer ou vai cumprir o desafio Com certeza o conteúdo dele é incrível O problema que eu enxergo mesmo tá em alguns momentos em que ele é arrogante e se acha a última bolacha do pacote O que acaba refletindo nos fãs dele que começam a achar que realmente ele seja a última bolacha do pacote E começam a atacar qualquer um que fale mal do que acabou que se tornando meio que uma religião E talvez até uma divindade pra eles, o nosso queridíssimo Dream Uma prova da arrogância dele foi o fato de ele ter trapaceado em uma speedrun Onde ele usou um cheat pra que aumente a sorte dele durante a play Sendo que, quando acusado, ele contratou um matemático pra meio que mostrar que o que aconteceu era completamente normal e possível O negócio é que a galera que cuida do rank de speedrun do Minecraft fez um relatório de mais de 20 páginas com gráficos mostrando que É mais fácil ter vida inteligente no subsolo de marcha do que aquela speedrun dele ser uma coisa verídica O que meio que não deu escolha pra ele, além de confessar que realmente ele tava equivocado E ele acabou usando um cheat que usam em gameplays de perseguição durante a speedrun pra galera conseguir os itens mais fáceis e ir atrás dele Mas seja ele mentiroso e arrogante ou não, a gente não pode negar que o cara é bom no que faz e com certeza foi um gênio Quer dizer, ele viu algo simples que ninguém viu e usou isso pra chegar onde ele tá hoje Mas já que foi tudo muito rápido pra qualquer pessoa, tomara que conforme ele vá conseguindo mais experiência e perceba que ele é só uma pessoa Uma pessoa foda? Com certeza Alguém que viu entre as entrelinhas pode apostar que sim Mas só uma pessoa E eu tenho certeza de que se ele melhorar como pessoa, a fanbase por consequência também vai melhorar De toda forma, fica minha crítica aí pro Dream Valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo E aí E aí E aí E aí E aí This is it. This is it. I've got it. Wait, what? No! No! Yes! What? What? Yes!